O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aí o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não corra Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar E se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aí o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não corra Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais